Oi galera, beleza? Beleza? Eu sou o Sandami e a gente se vê por aqui no meu canal do YouTube. Inscrevam-se no canal que tá no link aqui embaixo e a gente vai poder discutir sobre essa música que eu vou tocar agora e outras músicas que virão a acontecer aqui nesse canal, tá bom? Essa música se chama Você Precisa Viver e eu também. É uma música de minha autoria, tá sendo uma música inédita. Eu nunca gravei essa música em disco nenhum e... bom, em primeira mão pra vocês, tá bom? Vamos lá. É uma música de minha autoria, tá bom? Olha lá. Sei que já é muito tarde pra falar disso contigo, mas veja no nosso estado, nossos olhos não descansam, eles choram, eles choram. Eu não sei o que há de errado, o porquê eu não consigo, nós estamos sempre juntos, tão amigos, vejo que nosso rio secou, secou. Pode ser melhor a gente se afastar um pouco, pode ser melhor a gente parar de se ver. Melhor guardar por dentro os bons momentos de amor, você precisa viver e eu preciso também. Melhor guardar por dentro os bons momentos de amor, que ficar juntando os caracos espalhados no chão. Melhor guardar por dentro os bons momentos de amor, porque, não sei o que nunca tem quando nós temos ainda. Melhor guardar por dentro os bons momentos de amor, será um pouco mais de amor. Sei que já é muito tarde pra falar disso contigo Mas veja nosso estado, nossos olhos não descansam Eles choram, eles choram Eu não sei o que há de errado ou por que eu não consigo Nós estamos sempre juntos, tão amigos Vejo que nosso rio secou, secou Pode ser melhor a gente se afastar um pouco Pode ser melhor a gente parar de se ver Melhor guardar por dentro os bons momentos de amor Você precisa me ver, eu preciso também Melhor guardar por dentro os bons momentos de amor Que ficar juntando os carros espalhados no chão Melhor guardar por dentro os bons momentos de amor Você precisa me ver, eu preciso também Melhor guardar por dentro os bons momentos de amor Que ficar juntando os carros espalhados no chão Melhor guardar por dentro os bons momentos de amor Você precisa me ver, eu preciso também Melhor guardar por dentro os bons momentos de amor Melhor guardar por dentro os bons momentos de amor É isso aí galera, se gostaram da música Se inscrevam no canal que está no link aqui embaixo Vamos discutir sobre ela e sobre outras também Que eu estou tocando, não só minha Mas músicas de vários compositores que eu gosto e admiro Tá bom? Vamos lá É nóis, tchale tchale